Quando Deus chama Isaías, ele achava que não estava pronto. Ele diz, meus lábios são impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus o chamou. Quando Deus chama Gideão, ele acha que não estava pronto. Ele achava isso. Ele diz, Senhor, eu sou o menor e o menor da casa de meu pai. A casa de meu pai já não é grande. Quando Deus chama Davi, ele estava atrás das malhadas. Todos achavam que ele não estava pronto. Mas Deus chamou ele à mesa. Quando Deus chama Moisés, Moisés fala, Senhor, a minha língua é pesada, eu não consigo falar. Como eu liderarei o seu povo? O Deus que chama é o Deus que capacita. Deus te chamou a um projeto, a uma obra. Para de recuar. Para de fugir do propósito de Deus para você. Alguns planos de Deus, Alguns projetos de Deus para nós. Por mais que queiramos fugir, Deus pode intervir com a graça irresistível dele. E aí não tem para onde correr. Quando Deus manda o profeta Jonas ir até Nínive, Jonas vai até Júpia. Com destino a Tarsis. Lá para a Espanha. Deus mandou ele ir para a direita e ele foi para a esquerda. Literalmente. Só que Deus Quis intervir. Só que Deus tinha um plano. E Deus podia usar qualquer um. Mas ele queria usar Jonas. Mesmo Jonas não querendo ser usado. Deus pode usar quem ele quiser. Mas ele escolheu você. Deus tem um plano. É contigo. Jonas preferia ser lançado ao mar do que obedecer. Preferia ser lançado ao mar do que fazer a vontade daquele que o enviou. Às vezes você pensa assim também. Qualquer coisa menos isso. E talvez esses dias, por esses dias, você tenha pensado ou dito até mesmo isso. Qualquer coisa menos isso, Senhor. É. Pois é. É isso que Deus quer. Deus está te chamando. À frente. Deus está te capacitando. Ah, eu não sei falar. Eu não sei agir. Eu não sei o que fazer. Eu não sei. Não importa. O Deus que chama. O Deus que vocaciona. É o Deus que prepara. É o Deus que condiciona. É o Deus que aprova. Chegou a hora. Para de se esconder. Para de recuar. Para com as desculpas. Chegou a hora. De dar um passo à frente. A obra que Deus fará. É grande. É grande. E você sabe que é grande. Volta para o teu chamado. Volta para aquilo que Deus falou lá atrás. Volta de onde você parou.